Olha aqui o nosso helicóptero, atenção Walter Lima, esse engarrafamento vai durar hoje o dia inteiro, não é não Walter? Cadê você? Estamos no porto de Aratu. Cadê o Walter? Exatamente, exatamente. Varela, 7 horas e 51 minutos, temos imagens aí do porto de Aratu, que está com suas atividades paralisadas por causa, por conta de um protesto caminhoneiro. Já a gente percebe, olha, que nenhuma atividade é realizada neste navio que está atracado no porto de Aratu. Então, enfatizando aquelas informações que você já tinha passado, Varela, no bloco anterior, de que os portos da Bahia estão entre os mais, digamos, demorados no serviço de carga e descarga entre os portos do Brasil. A gente percebe nessa panorâmica e nessa perspectiva, captada pelas câmeras do helicóptero Águia Dourada, às 7 horas e 52 minutos, que nenhuma atividade está sendo realizada no porto de Aratu. Esse navio está com todas as suas atividades paralisadas por conta desse protesto que está sendo realizado no acesso ao porto de Aratu, com os caminhoneiros, quatro caçambas posicionadas um ao lado da outra, estão bloqueando todos os acessos. Não há como passar por esse bloqueio, manifestação dos caçambeiros com relação à demora de receber a carga. Esses caçambeiros que dependem do transporte na região para poder sustentar a sua família. A gente percebe nesse detalhe aí, funcionários do navio que estão fazendo a manutenção de rotina no navio, evidentemente, que são funcionários internos da embarcação que estão em atividade. Fora dela, não há nenhuma atividade sendo registrada nesse momento, porque, repito, o acesso ao porto de Aratu está bloqueado. A gente vai ampliar um pouco mais a imagem, mostrar um pouco como está a situação. São dois navios que estão atracados e agora a gente vai sobrevoar a região do porto de Aratu para mostrar. Olha, nessa perspectiva, veja que estamos com o terminal aí da Petrobras paralisado, as atividades paralisadas. E mais à frente a gente vê ali o pátio da Ford, que é uma das montadoras que tem aí um porto, utiliza o porto de Aratu para enviar os seus carros para outras localidades do país e também para fora do Brasil. Então, a atividade no porto de Aratu está paralisada nesse momento por conta desse protesto. Raimundo Varela, às 7 horas e 53 minutos, veja que a gente percebe o pátio, olha, inúmeros carros parados e nenhuma atividade sendo registrada, nenhum funcionário passando, porque eles estão no bloqueio parados por conta desse bloqueio, desse protesto sendo realizado pelos caminhoneiros no acesso ao porto de Aratu. Varela. Ó, deixa a imagem aí, veja a importância do nosso equipamento, Águia Dourado, hein? Porque para chegar de carro agora aí ninguém consegue chegar. Nessa parte interna é a Baía de Aratu, a parte exterior já é a Baía de todos os santos. Então, não tem como chegar por terra porque está tudo travado, está tudo engarrafado. É claro que o Bocão vai ter mais detalhes uma hora da tarde sobre isso, é claro também que os jornais vão publicar tudo isso amanhã, mas também fica aí o registro do Balanço Geral. Essa matéria é exclusiva do Balanço, porque não dá, por terra não deu para chegar. Dizia você de casa que é preciso que o governo do Estado, o governo do Estado, faça, acelere as obras, acelere as obras do porto de Salvador para acabar com essa preguiça. Eu estava vendo um documentário da Holanda, tem um porto na Holanda, que o navio não passa 12 horas, nenhum navio passa 12 horas. O nosso é essa preguiça aí, tá bom? A meio-dia o Balanço Geral, o Balanço Geral, então se liga o Bocão, vai mostrar mais detalhes deste acontecimento e amanhã você vai ler tudo nos jornais. A tarde, tribuna, correio, primeiríssima mão do Balanço Geral. Agora atenção, hein? O Adelson, quando ele vai numa delegação...